sobre essa reforma, se é bom, se é ruim, fazer um especialista aqui, né? O cara que conhece muito, sempre que eu tô apertado num tema como esse aqui, eu chamo o meu amigo Germano Soares, ele que é presidente do Sintec. Vamos lá, Germano. Bom dia, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui na nossa nova casa, né? Uma das casas, na verdade, né? Temos lá no News Rondônia, já teve várias vezes comigo, e agora aqui no nosso programa Ponto de Vista na Rema TV. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Caldeira. É um prazer, mais uma vez, estar com você e tentar, de alguma forma, contribuir com a população e com os servidores públicos, de modo geral. Meu amigo, tem alguma coisa de bom nessa reforma que já passou na CCJ? Enfim, o que pode influenciar na vida do servidor, na vida da população, essa reforma administrativa? Caldeira, quando se fala em reforma, a gente pensa em coisa positiva. Coisa boa, é. Reforma é uma coisa boa. E aí vem a primeira pergunta. Se essa reforma é tão boa e necessária, por que os militares estão fora? Por que os políticos estão fora? Por que os membros do Poder Judiciário estão fora? Por que os membros do Ministério Público estão fora? Essa é a primeira pergunta. Nós, servidores públicos, não temos problema em entender que a máquina pública e a administração pública precisa evoluir. Essa não é a questão. A grande questão é, se é necessário modificar para que questões sejam, arestas sejam aparadas, e o que o governo muito fala é sobre a remuneração. Então, se é necessário fazer essa reforma para, por exemplo, resolver questão de remuneração, porque se diz que o servidor público ganha muito, por que os juízes, por que os membros do Ministério Público, repito, por que os do Exército, Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas estão de fora? O Poder Executivo, essa reforma administrativa, Caldeira, ela pega apenas o Poder Executivo. Ela deixa o Poder Legislativo de fora, ela deixa o Poder Judiciário de fora. Os maiores salários, Caldeira, estão exatamente no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Essa reforma, Caldeira e aqueles que me escutam e me assistem a seu programa, essa reforma diz que vai, por exemplo, impedir que servidores tenham 60 dias de férias ao ano. Mas os únicos que têm 60 dias de férias ao ano são juízes, e eles não estão na reforma. Então nós queremos alertar a população que realmente os prejudicados vão ser aqueles que mais precisam dos serviços públicos. É aquele que está lá na ponta, precisando do médico, precisando do enfermeiro, precisando do professor. Esses que eu estou citando, esses serão atingidos pela reforma administrativa. Fala-se que o servidor ganha muito, Caldeira. E aí eu vou tomar liberdade para falar, por exemplo, o salário de um técnico em enfermagem. Um técnico em enfermagem ganha R$ 2.000. Eu posso dizer que essa pessoa ganha muito? Um engenheiro de nível superior, aliás, um engenheiro não, um enfermeiro de nível superior ganha R$ 3.500. Um professor ganha na faixa de R$ 3.500. Esses são os privilegiados. Então é com esse discurso que o governo vem vendendo a reforma administrativa. Mas para a nossa alegria aqui em Rondônia, nós temos um representante, tínhamos um representante na CCJ, o deputado federal Léo Moraes, e ele se posicionou contrário à reforma. E o argumento do deputado Léo Moraes, e os vídeos estão aí espalhados pela internet, o argumento é exatamente esse. Se é para fazer uma reforma de verdade, se é de verdade essa reforma, por que esses outros que eu já citei não estão participando da reforma? Então eu quero parabenizar o deputado Léo Moraes. Nós já sabemos que temos outros deputados federais que certamente serão contrários a essa reforma, mas o que nós gostaríamos de ver de verdade é toda a bancada rondoniense dando um exemplo para o Brasil e sendo contra a reforma administrativa. Porque não se trata aqui de bandeira, não se trata de ideologia, não se trata de ser de esquerda ou de direita. Se trata, a questão aqui é o que é melhor para a população, o que é melhor para o Brasil. Olha, muito bem. E tem alguma coisa que a gente possa comemorar nessa reforma administrativa? E eu quero que tu emende o seguinte. Servidores, servidores efetivos do Executivos estão na reforma? Positivo, Caldeira. Essa reforma administrativa, a sua pergunta é excelente, para ficar claro para todos os servidores, essa reforma administrativa atingirá a todos os servidores do Executivo, do Executivo a nível federal, estadual e municipal. Inclusive, aqui só fazendo um parênteses, aqui na Prefeitura de Porto Velho, no nosso município, nós já tivemos um exemplo do que é isso. Sim, sim. Foi aprovado na Câmara essa semana a extinção de vários cargos efetivos. Aí, entre eles, eu gostaria de destacar os cargos de engenheiro e arquiteto, extintos dos quadros da Prefeitura de Porto Velho. E eu tenho essa liberdade para falar, porque eu tenho muito contato com os colegas do CENG, até porque eu sou formado em engenharia civil. Os colegas do CENG são muito combativos, mas, infelizmente, está em moda esse termo, né? Fomos tratorados, essa reforma realmente foi aprovada aqui em Porto Velho. E a pergunta que fica é, se eu não tenho engenheiros e arquitetos da Prefeitura, quem vai fazer o serviço da Prefeitura? Ah, não tem problema, Germano, a gente contrata uma empresa para fazer esse serviço. Tudo bem, mas se não temos engenheiros e arquitetos para fiscalizar, quem vai fiscalizar as obras da Prefeitura? Eu já disse recentemente, vai ser o particular que vai fiscalizar o particular, porque se eu não tenho servidores de carreira. E a pergunta que fica para a população, a quem interessa isso? Você, que está me ouvindo agora, que é pai, que tem um filho, que está estudando, que tem sonho, pretende fazer um concurso público. De repente, ele não vai poder fazer esse concurso público, por exemplo, para engenheiro da Prefeitura, porque esse cargo não é mais, não existe mais na Prefeitura. Então, ele vai ter que ser amigo de alguém para trabalhar em uma empresa que vai prestar serviço para a Prefeitura. É isso que é bom para a população? É isso que você, que está me escutando agora, deve se perguntar. Rapaz, eu estou de queixo caído com algumas coisas que vêm acontecendo. Ontem, nós trouxemos aqui, para debater esse assunto, aqui, exatamente, na Prefeitura de Porto Velho, o presidente da casa, o Edilson Negreiros. Hoje, eu convidei a vereadora Elis Regina, que deve vir ao meio-dia. Pelo menos, foi o que nós acertamos dela vir. Aí, você vê o seguinte, são duas opiniões completamente diferentes. Lógico que a Elis Regina, como servidora, ela é contrária pelos argumentos que você já colocou aqui, mas, o presidente da casa é completamente a favor. E ontem, por ocasião do nosso bate-papo com o Edilson, eu perguntei para ele, como fica o caso do vereador Van Noel, que é gari da Prefeitura? Que o cargo foi extinto. E ele disse que ele optou em ser vereador. Será que ele acredita que vai passar o resto da vida como vereador? Vai se aposentar como vereador? Será que não faltou uma orientação para ele? E mais, você conhece algum lugar do Brasil que não tem gari? Você conhece? Não, desconheço, Caldeira. Eu queria só dizer a você que, claro, é normal a gente ter opiniões divergentes, a democracia é isso. Eu estar aqui hoje, tendo a oportunidade de externar a minha opinião, é prova que a democracia existe e que ela é muito positiva. Agora, o fato concreto é que, em alguns países, a terceirização é crime. Sabe por quê, Caldeira? Porque, vou dar um exemplo, para que eu, Germano, tenha uma empresa terceirizada, eu poderia ter uma sala, alugar uma sala de seis metros quadrados, ter uma secretária e um telefone. E com essa estrutura de uma sala, eu poderia firmar um compromisso com a prefeitura, por exemplo, e prestar um serviço para a prefeitura com dois, três, cinco mil funcionários. Preste bem atenção. Com a estrutura mínima, eu prestaria um serviço com cinco mil funcionários. Esse funcionário, eu estaria ligado à minha empresa, a prefeitura pagaria para a minha empresa e a minha empresa pagaria para o funcionário. É a terceirização da mão de obra. Veja que coisa absurda. E aí, com essas atitudes de extinguir cargos, aí você citou o caso dos garis, certamente, brevemente, nós teremos notícia de uma empresa terceirizada qualquer prestando serviço de limpeza para a prefeitura. E os garis vão ser relocados, vão perder suas gratificações. Essa foi uma preocupação que, inclusive, eu vi a vereadora Elis Regina na tribuna falando. Então, infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo. É lamentável, é lamentável que a gente sempre está se deparando com esse assunto. Eu recebi ontem um print do projeto de lei, esse que foi aprovado na Câmara, de um amigo meu, que ele é engenheiro da prefeitura, que ele colocou aqui a rapidez com que foi apresentado esse projeto e votado. Ele colocou aqui, olha, ele mandou para mim que ele deu entrada na Câmara no dia 24, ele deu entrada na Câmara no dia 24 e no dia 25 já foi votado e aprovado. Bom, é assim que acontece, Caldeira. Quando o executivo tem interesse, ele faz a coisa funcionar muito rapidamente, né? Já no final do ano passado, logo após as eleições, nós vimos o executivo tentar aprovar modificações no Instituto de Previdência, né? No município. Que essa discussão retornou já esse ano. Mas tentaram aprovar na época de Natal, que é justamente quando os servidores estão com outras preocupações, alguns viajaram, a prefeitura tentou fazer isso. Agora, mais um exemplo de, vamos chamar de rapidez, né? Agilidade, né? Agilidade. Agilidade na aprovação. Praticidade. Então, assim, o que eu peço para reflexão, não só dos servidores, mas da população em geral, é que a gente precisa refletir, Caldeira, refletir muito na hora de escolher os nossos representantes. Não só representantes do executivo, mas do legislativo, municipal, estadual, federal. Porque, olha o nome, representantes. Eu tenho que escolher alguém que me represente. Alguém que chegue no seu local de trabalho, seja aqui em Porto Velho ou na Câmara Federal, mas que ele realmente represente os interesses daquele que votou nele. E muitas vezes a gente escolhe pessoas que estão totalmente desconectadas com a nossa realidade. E depois nós não entendemos por que essa pessoa vota tão diferente do que a gente gostaria. Sendo que nós votamos neles. Verdade. Então, o apelo que eu deixo é vamos refletir. O poder realmente está na mão do povo, mas vivemos numa democracia representativa e quando nós elegemos nossos representantes, para cobrar desses representantes, nós precisamos procurar escolher pessoas que estejam conectadas. E aí, repito o que disse no início. Mais uma vez, parabenizar pela atitude o deputado federal Léo Moraes. Ele realmente deu uma justificativa que é irrefutável. E aí eu repito, se a reforma administrativa é tão boa, porque justamente aqueles que ganham mais, aqueles que têm tantos privilégios, aí eu posso dizer tantos privilégios, férias duas vezes por ano, ganham mais de R$ 39 mil por mês, têm várias verbas indenizatórias, por que justamente esses não estão participando dessa reforma? Então, o deputado Léo Moraes foi preciso, registro mais uma vez os meus parabéns a ele, os servidores estão atentos e agradecidos ao deputado Léo Moraes e estamos aguardando brevemente o posicionamento dos outros parlamentares de Rondônia. Olha, para encerrar o nosso bate-papo com o Germano, a cereja do bolo, como é que vai ficar a aposentadoria dos servidores? Federais, municipais, estaduais, esses lá da... O que vai acontecer com esse pessoal? Caldeira, agradeço a sua pergunta, como eu falei, uma das coisas que pretendem fazer na reforma administrativa é criar vários vínculos para os futuros servidores. Então, hoje nós temos o regime jurídico único. Todos aqueles que ingressam no serviço público contribuem para o regime jurídico único. Ou seja, contribuem, no nosso caso aqui do Estado, vou dar o exemplo de Rondônia, para o Iperon. Então, todos que fazem concurso são aprovados, contribuem para o Iperon. Eu contribuo para o Iperon. Então, eu, Germano, estou ajudando a pagar a aposentadoria daqueles que estão aposentados hoje. É assim que funciona. Com a criação de novos vínculos, por exemplo, contratação por prazo determinado, contratação por prazo indeterminado, contratação de servidores para cargos de liderança, contratação de temporários, todos esses que eu citei, Caldeira, não vão contribuir para o Iperon. Estou dando o exemplo de Rondônia. Não vão contribuir para o Iperon. Ora, se eu vou passar a contratar servidores em outras modalidades e esses servidores não vão contribuir para o Iperon, quem vai pagar a aposentadoria dos futuros aposentados? Meu Deus! E aí, eu quero deixar registrado que nós já temos um exemplo concreto disso no TJ de Rondônia. Foi aprovado, infelizmente, pela Assembleia Legislativa, um projeto de lei que permitiu a contratação de, não sei se você tem conhecimento disso que eu vou dizer agora, mas de analistas e técnicos judiciários são cargos efetivos, mas a Assembleia Legislativa aprovou um projeto enviado pelo TJ que permite a contratação de temporários para esses cargos efetivos e o processo está acontecendo. Essas pessoas que vão ser contratadas por esse processo seletivo serão temporários, exercerão os cargos de analista e de técnico do judiciário, mas não vão contribuir para o Iperon. Então, repito, quem vai bancar a aposentadoria dos futuros aposentados? Caramba! Essa sua pergunta foi excelente, eu agradeço ter a oportunidade de responder. Caramba! Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui comigo, se você quiser ainda fazer alguma colocação, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Caldeira, a oportunidade que você me concede, você falou no início, não é a primeira vez, várias vezes já estive com você em vários locais diferentes, em vários horários diferentes e é sempre uma satisfação debater com uma pessoa que está aberta a escutar as opiniões divergentes, uma pessoa que está antenada com o que está acontecendo e que tem sempre essa preocupação que você tem de passar a informação para aqueles que te seguem. Então, quero deixar os meus parabéns e o meu reconhecimento ao seu trabalho. Valeu, Germano, muito obrigado pela presença. Olha, vou chamar um breve intervalo comercial na volta e eu vou apresentar para vocês o novo parceiro da REMA TV, do nosso programa Ponto de Vista, o meu amigo Anderson de Paula, da Massofísio, é isso mesmo, já já no retorno. Um grande abraço e daqui a pouco eu estou de volta. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto